Olá para todos, Sukemaza Sojobô, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom, isso aqui raramente nós mostramos, isso aqui são os documentos da linhagem. São os meus documentos e os do meu irmão como herdeiros do sobrenome Fushimoto Tsukimoto Ikeda. E esse cordão imperial, com o símbolo das forças de defesa japonesa e da casa imperial japonesa. Isso do santuário de Hashima, é o cordão de Soke que pertenceu desde os grandes mestres do Shinturio até chegar no Ribi Noraifu e depois chegar às mãos do meu irmão. Marcelo Sensei, Marcelo Suinenbo Fu, também da Yufu Matsunaga, também neta do Ribi Noraifu. E esses aqui são os documentos, aqui o registro de Aemon, em cartório, tradicional no Japão, onde você é adotado para poder dar os sobrenomes. O do meu irmão e o meu. E as autorgas. O lema de samurai é que você tem que seguir. O meu é realizar muito, mesmo sem... Como é que se pode falar? Ficar pedindo licença ou falando o que precisa fazer. Eu sou a linha de frente. O do meu irmão é a estabilidade. Os pilares que sustentam o castelo. E aqui, atrás... Aqui, esse é o nosso documento de Uazamonô. Com as notas, né? De mais elevadas, como espadachins. Pra testes de espadas antigas. No Japão. Então, a gente... Quando fala o que estamos fazendo, é... Estamos fazendo o que estamos fazendo. É isso. Então, esse aqui é... Como é que uma linhagem é recebida? Na entrada do castelo de Nijôjô. No templo Kuramadera. E os dojôs do Shintoryu Shinken Bujutsu lá no Japão.